Abertura Acho que o idiota foi atrás do Bembê Eu não sei como o Bicho acha que vai conseguir encontrar ele O Bicho sempre foi confiável E a gente nunca... Só acha esse miserável, tá? Boa sorte A essa altura, toda ajuda conta Corre! Cai fora daqui! E aí? Abertura Caraca! E aí? 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 Bicho? 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 Ai, se eu come miel. Tô maluco. Cadê você? Ele não tá aqui. Talvez tenha deixado alguma pista por aí que indique que ele não está aqui. Quer dizer que o Bembe tá comprando armas do exército? Parece que a entrega era no rodeio. Tchau. Tchau. Hum. Legal. Mas não ajudei em nada. Tchau. 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 Que bola? Que bola? Ok, fica de olho, Dani. Que bom! Abaixa! Merda, forças especiais. Merda! O que é isso? 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 O que é isso?